Galera, olha o que apareceu aqui, ó Um bicho barbeiro, olha No meu salão de beleza, ó Tudo limpinho, tudo na cerâmica, olha Não tem espaço pra ele aqui, tudo limpinho e ele apareceu aqui Olha só Tava andando aqui dentro Não sei da onde que veio Deve que veio de fora Olha só Aí fora eu nunca tinha visto não Um lugar limpo o bicho barbeiro Ele tá quietinho aqui, ó Tá vivo ainda, mas eu vou passar o pau nele Tá vivo ainda, mas eu vou passar o boi Tá vivo ainda, mas eu vou passar o boi Então eu vou passar o boi